Olá, aqui é o vereador Carlos Trigo, quero desejar um Feliz Natal a todos botucatuenses e que o Senhor Jesus abençoe as famílias e ilumine as crianças que são o futuro da nossa cidade. Feliz Natal e um Feliz 2020, repleto de paz, saúde e felicidade. São os sinceros votos de Carlos Trigo.